Bem-vindos ao portal jovencientista.com.br Eu sou o doutor Dalton Giovanni, um dos editores desse portal e hoje nós vamos apresentar o primeiro vídeo de uma série sobre restauro. Nesse vídeo, a doutora Sibeli Zamboni vai narrar a história de um restauro desde as primeiras evidências até o presente, bem como o campo atual de atuação no Brasil. Vamos embarcar nessa viagem com ela? A ideia de recuperar uma obra de arte que sofreu um dano surgiu por volta de 1.300 na Europa. O restauro naquela época consistia praticamente em refazer a obra. Hoje, o conceito de restauração consiste em minimizar essa interferência e isso é feito com o apoio da ciência. Uma obra que já passou por vários restauros é a Última Ceia de Leonardo da Vinci. É uma pintura do século XV que foi feita na parede do refeitório de um convento em Milão. Para dar ideia dos danos que a obra já sofreu, durante o domínio de Napoleão, o refeitório foi utilizado como estábulo. Como se não bastasse, durante a Segunda Guerra Mundial, o local foi quase destruído. Além disso, foi feita a abertura de uma porta no meio da pintura pelos padres que moravam no local, fazendo com que os pés de Cristo sumissem. Hoje, a obra que vemos é resultado de um restauro que teve início em 1979 e que durou 20 anos. Quando se fala que o restauro é feito com o apoio da ciência, um dos primeiros aspectos que passou a ser considerado foi o de adquirir informações dos pigmentos utilizados. Há evidências que laboratórios portáteis de química já eram utilizados no início do século XIX para investigar pigmentos. Nos anos seguintes, surgiram os laboratórios em museus, sendo o primeiro no Museu Real de Berlim, em 1888. Como a implantação de laboratórios em museus aumenta a quantidade de informação que pode ser obtida de uma obra de arte, o que leva à realização do primeiro evento científico voltado ao restauro de pinturas, e que foi realizado em Roma em 1930. Dois anos após esta conferência, surge a primeira revista técnica consolidando esta área de pesquisa. Ainda na década de 30, esse cenário chega ao Brasil, e em 1937 ocorre a criação do Serviço do Patrimônio Histórico, e Artístico Nacional, que hoje, como instituto, é o órgão responsável pela preservação do patrimônio cultural brasileiro. Outro período bastante produtivo é a década de 50, quando surge a primeira empresa de restauro nos Estados Unidos. Na Europa, em Roma, é implantado o primeiro laboratório para investigar danos biológicos nas pinturas. E também em Roma, entra em atividade o Centro de Estudo da Preservação e Restauração de Bens Culturais, que hoje tem 136 membros, e tem a participação do Brasil desde 1964. Com o avanço da ciência, no final do século XIX, surgem técnicas que revolucionam a análise de pinturas, como a radiografia. Para dar uma ideia das informações que se pode obter, quando a tela, a pedinte agachada de Picasso, foi investigada com radiografia, A análise mostrou a existência de outra pintura, uma paisagem de montanhas. A paisagem está virada de cerca de 90 graus, sendo possível observar que as costas da mulher foram feitas seguindo o contorno das montanhas. Na evolução temporal dos acontecimentos, o ano de 1978 foi particularmente relevante, pois surgem na Europa a profissão regulamentada de conservador-restaurador. E no Brasil é implantado o SECOR, que é voltado à formação de especialistas em conservação e restauro, e que hoje é referência internacional. Nos anos seguintes, foram implantados novos órgãos dedicados à preservação de patrimônio histórico, bem como o surgimento de cursos de graduação e especialização. Hoje, no Brasil, esse é um campo promissor de atuação científica e econômica. Se você chegou até aqui, acho que você gostou desse vídeo. Então deixe seu like e compartilhe para ajudar com a nossa divulgação científica. Aproveite e se inscreva em nosso canal do YouTube e ative as notificações. Fique ligado em nossas novidades. Em breve, teremos a continuação desse vídeo e muitas outras novidades no canal jovencientista.com.br e no nosso portal. O portal.